Olha esse mar, como ele está demais Olha esse homem, sou eu amor Olha esse céu, esse lindo lua em nós Olha esse homem, que quer mudar Não deixo você me deixar, outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um dor, sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor, lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso sentir-se amar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Olha esse mar, como ele está demais Olha esse homem, sou eu amor Olha esse céu, esse lindo lua em nós Olha esse homem, que quer mudar Não deixo você me deixar, outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um dor, sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Sem teu amor, amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Seu teu amor, amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso sentir-se amar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Não, não, não diga que acabou Diz que eu sou teu, amor 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 Resolvi te visitar Nos seus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sóis Estamos sóis Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não quero te perder de novo Nem em sonhos Foi tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos seus sonhos Será que eu te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sóis Estamos sóis Hoje eu reparei no seu batom Eu vi que a sua roupa caiu bem Que o teu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não quero te perder de novo Hoje eu reparei no seu batom Vem que a sua roupa caiu bem Que o teu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não quero te perder de novo Nem em sonhos Uou 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 Oh, 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 oh Deixa só a meia-luz, que é pra gente se soltar Coloque o ar no 17, porque o clima vai esquentar Interfona e pede duas doses de uísque pra nós dois Depois liga o rádio e coloca uma canção internacional Me deixa te olhar mais um pouco pra ver se é verdade Se eu estou com você, se eu estou com você Me mostra um caminho, uma ideia pra gente começar a se amar Pra eu não me perder, pra eu não me perder Eu não sei quando vai, será outra vez que vou te encontrar Eu só sei que essa noite de nós dois eu vou lembrar Teu olhar, teu sorriso, o teu jeito de falar comigo Já valeu, adorei ficar contigo Não deixa só a meia-luz, que é pra gente se soltar Coloque o ar no 17, porque o clima vai esquentar Interfona e pede duas doses de uísque pra nós dois Depois liga o rádio e coloca uma canção internacional Me deixa te olhar mais um pouco pra ver se é verdade Se eu estou com você, se eu estou com você Me mostra um caminho, uma ideia pra gente começar a se amar Pra eu não me perder, pra eu não me perder Eu não sei quando vai, será outra vez que vou te encontrar Eu só sei que essa noite de nós dois eu vou lembrar Teu olhar, teu sorriso, o teu jeito de falar comigo Já valeu, adorei, adorei Eu não sei quando vai, será outra vez que vou te encontrar Eu só sei que essa noite de nós dois eu vou lembrar Teu olhar, teu sorriso, o teu jeito de falar comigo Já valeu, adorei, adorei ficar contigo Adorei ficar contigo Adorei ficar contigo Sei que eu errei Vim aqui pra te pedir perdão Te prometo ser sincero No pudor do meu coração Carlinhos Caixara Sei que é difícil de acreditar Em minhas palavras Em minhas palavras Mas aos poucos vou tentar te explicar O que aconteceu Eu fui fiel Pisei na bola com você Mas veja meu lado, tente entender Sua amiga deu em cima de mim E eu não resisti Sei que eu errei Vim aqui pra te pedir perdão Te prometo ser sincero No fundo do meu coração Sem você aqui não dá Não dá mais pra aguentar Fica em meu amor Não dá, baby não dá O que eu sinto por você não é ilusão É mais forte que a paixão Sabe que você pra mim é tudo amor Me perdoe por favor Sem você aqui Todo o meu mundo se desfaz Será que você não me ama mais? Sem você comigo nada eu sou Me deu uma chance amor Sei que eu errei Vim aqui pra te pedir perdão Te prometo ser sincero Do fundo do meu coração Sem você aqui não dá Sem você aqui não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Mais pra aguentar E que meu amor Não vá Baby não vá Baby não vá Baby, não vá não, baby, não vá não, baby, não vá não Como esse controle na minha mão, mudando de canal Não passa nada legal, não sei o que fazer Estou sem você Entro na internet pra saber como você está Disseram que está bem, mas sabemos que é mentira Que é mentira Todo mundo sabe que estamos separados A final notícia ruim, espalha logo Sei que tem alguém aplaudindo nosso fim Também sei que tem alguém torcendo por nós Eu espero que chegue o dia Eu espero que chegue o dia E que eu possa parar de esperar A saudade é uma agonia Precisamos voltar Precisamos voltar Com esse controle na minha mão Mudando de canal Mudando de canal Não passa nada legal Não sei o que fazer Estou sem você Estou sem você Entro na internet pra saber como você está Disseram que está Disseram que está bem, mas sabemos que é mentira 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 Todo mundo sabe que estamos separados Afinal notícia ruim, espalha logo Sei que tem alguém aplaudindo nosso fim Também sei que tem alguém torcendo por nós Eu espero que chegue o dia Eu espero que chegue o dia E que eu possa parar de esperar A saudade é uma agonia Precisamos voltar Eu espero que chegue o dia E eu possa parar de esperar A saudade é uma agonia Precisamos voltar Precisamos voltar Precisamos voltar Precisamos voltar Precisamos voltar Então vem pra chorar Então vem pra chorar Eu não aguento ver esse cabra chorar E então vem pra chorar E então vem pra chorar Eu não aguento mais dele chorar Carlinhos Caixara O meu amigo Tem horas que dá raiva de você Escute seu amigo aqui Pare de sofrer Ela não sabe não Ela não sabe não O grande homem que perdeu Escute seu amigo aqui Esqueça tudo isso Toda vez que toca no assunto você chora Eu fico com raiva da sofrência E vou embora Pare de chorar E vamos tomar uma pra acalmar Sei que um dia você vai amar outra mulher Mas se você chora desse jeito ninguém quer Vou lhe ajudar Mas pelo amor de Deus vai me chorar Por que que eu não aguento mais Então vem pra chorar E então vem pra chorar Eu não aguento ver esse cabra chorar Eu não aguento ver ele chorar Então vem pra chorar, então vem pra chorar, eu não aguento ver esse cabra chorar Então vem pra chorar, então vem pra chorar, eu não aguento mais ver ele chorar O meu amigo, tem horas que dá raiva de você, escute seu amigo aqui, vai te sofrer Ela não sabe não, o grande homem que perdeu, escute seu amigo aqui, esqueça tudo isso Toda vez que toca no assunto você chora, eu fico com raiva da soplência e vou embora Pra ir chorar, vamos tomar uma pra acalmar Sei que um dia você vai amar outra mulher, mas se você chora desse jeito ninguém quer Vou lhe ajudar, mas pelo amor de Deus vai me chorar Então vem pra chorar, então vem pra chorar Eu não aguento mais ver ele chorar Chora não meu amigo, ela vai voltar É só você sentar, tomar um e curtir o som do Carlinhos Caixara Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer, dor demais Esses corres já não fazem mais efeito O que é que eu faço pra te arrancar do peito? Eu já tentei de exercer, mas não tem jeito Você que sabe, já tem idade suficiente pra entender Mas não leva a sério, algo sério Tá nem aí pra o que sinto por você Final de tarde Tô esperando algo que não seja uma decepção Mas alguém me liga Mas alguém me liga, alguém me conta Mais uma vez machuca o meu coração E eu durmo com a TV ligada Acordo em plena madrugada Mas não entendi o filme que assisti Porque estava pensando em ti Não quero mais sofrer, dor demais Esses corres já não fazem mais efeito O que é que eu faço pra te arrancar do peito? Eu já tentei de esquecer, mas não tem jeito Não, não, não Não quero mais sofrer, dor demais Esse amor é uma espécie de castigo Escondam o que foi que você fez comigo Eu já tentei de esquecer, mas não consigo Não consigo te esquecer Final de tarde Tô esperando algo que não seja uma decepção Mas alguém me liga, alguém me conta Mais uma vez machucou o meu coração E eu durmo com a TV ligada Acordo em plena madrugada Mas não entendi o filme que assisti Porque estava pensando em ti Não quero mais sofrer, dor demais Esses corres já não fazem mais efeito O que é que eu faço pra te arrancar do peito? Eu já tentei de tudo Mas não tem mais jeito Não, não, não Não quero mais sofrer, dor demais Esse amor é uma espécie de castigo Me digam Me digam o que foi que você fez comigo Eu já tentei de esquecer, mas não consigo Não, não Não quero mais sofrer, dor demais Não, não quero mais Esse amor é uma espécie de castigo Eu já tinha sofrido O meu coração Já teve dias melhores Já teve dias melhores Eu já tinha sofrido Eu já tinha sofrido Eu já tinha sofrido E a dor sou eu O meu coração tá com saudade O meu coração está sofrido O meu coração já tem 20 dias melhores Mas foi antes de ter te conhecido Mas foi antes de ter te conhecido No tarde de domingo é assim quando a gente se assou Fica querendo ouvir a voz de alguém que a gente ama Deitado nessa cama e coberto com recino e sol Embora ele já tenha sido levado Mas teu cheiro dele aqui não sai Fico imaginando onde ela está Será que ela está também no meu estado Pois isso eu não desejo pra nenhum inimigo meu Hoje é dia de sofrimento e o ganhador sou eu O ganhador sou eu O meu coração tá com saudade O meu coração está sofrido O meu coração já tem 20 dias melhores Mas foi antes de ter te conhecido O meu coração já tem 20 dias melhores Mas foi antes de ter te conhecido Mas foi antes de ter te conhecido Mas foi antes de ter te conhecido Foi assim como ver no mar A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração que já era momento de se gostar Quando eu voltei por mim Quando eu voltei por mim Nem tentei fugir Do risco que me prendeu Dentro do teu olhar Quando eu mergulhei No azul do mar Sabia que era amor Que vinha pra ficar Daria pra pintar Todo azul do céu Tava pra encher Tava pra encher O universo Da vida que eu fiz pra mim Tudo que eu quis Foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra lá Quando eu mergulhei 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 Fui dono do mar azul De todo o azul do mar Foi assim como ver no mar Foi a primeira vez Que eu vi o mar Todo azul Todo azul do mar Daria pra pintar Todo azul do céu Todo azul Todo azul do mar Carlinhos Caissara Acervonews.net Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor estamos chateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro imançar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor estamos chateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro imançar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado A nossa história de dar tempo Os tocaram fez doer Corremos risco De outro alguém aparecer Mas o amor que a gente sente Há de prevalecer Quando o vidro imançar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Por você Aquele nó na garganta A gente está aqui Cortando minha voz Toda vez que conto o nosso caso Há vontade de chorar Parece até mentira Quando eu deito no sofá Dormo melhor Aquele quarto traz lembranças Da felicidade que hoje me deixa pior E quando eu vou tomar meu drink Abro minha agenda Pra ver se tem alguém E ainda não risado ao fim Parece até mentira Quando estou contra a pessoa Vem te ver O jeito que eu encontrei Pra me sentir mais perto Estando longe de você Me diz por que nós chamamos Usumos diferentes Me diz por que esse amor machucou toda a gente Queria uma palavra pra tentar me conformar Não sei por que eu queria Mas queria te amar Queria uma palavra pra tentar me conformar Não sei por que eu queria Mas queria te amar Essa canção da mistura boa Não sei por que eu queria Aquele quarto traz lembrança Aquele quarto traz lembrança Da felicidade que hoje me deixa pior E quando vou tomar meu drink Abro minha agenda Abro minha agenda Pra ver se tem alguém E ainda não desabafei E ainda não desabafei Parece até mentira Quando estou com outra Penso em te ver O jeito que eu encontrei Pra me sentir mais perto Estando longe de você Me diz por que esse amor machucou toda a gente Me diz por que nós chamamos Usumos diferentes Me diz por que esse amor machucou toda a gente Queria uma palavra pra tentar me conformar Não sei por que eu queria Mas queria te amar Queria uma palavra pra tentar me conformar Não sei por que eu queria Mas queria te amar Muito obrigado meu parceiro É nóis irmão Tamo junto meu amigo Carlinhos Caissara É nóis Carlinhos Caissara Sabe aquela árvore que a gente escreveu Nosso nome ainda está ali Marcada, cicatrizada Naquela praça que a gente namorava Sabe aquele pouco em um escuro Onde o primeiro beijo aconteceu A nossa timidez fazia parte de um momento tão especial Todo esse tempo meu orgulho comprometeu a nossa felicidade No meu vocabulário agora sei o que significa toda essa saudade Agora sou um homem incompleto Não sei como consertar o que sei que não está certo Tentem me livrar das coisas que de alguma forma me fazem lembrar você Mas como tirar dos meus sonhos Mas como tirar da minha cabeça Mas como tirar dos meus sonhos Mas como tirar da minha cabeça Mas como tirar da minha cabeça Sabe aquela árvore que a gente escreveu, nosso nome ainda está ali Marcada, cicatrizada, naquela praça que a gente namorava Sabe aquele banco em um escuro onde o primeiro beijo aconteceu A nossa timidez fazia parte de um momento tão especial Todo esse tempo meu orgulho comprometeu a nossa felicidade No meu vocabulário agora eu sei o que significa toda essa saudade Agora sou um homem incompleto, não sei como consertar o que sei que não está certo Volto a sorrir depois que você estiver comigo aqui bem perto Tentei me livrar das coisas que de alguma forma me fazem lembrar você Mas como tirar dos meus sonhos? Mas como tirar da minha cabeça? Mas como tirar dos meus sonhos? Mas como tirar da minha cabeça? Mas como tirar das coisas que de alguma forma me lembram você Legenda Adriana Zanotto